Está sendo velado em Governador Valadares o corpo do empresário Simão Carlos Pereira Filho, de 62 anos. Simãozinho do Cartório, ou Simãozinho do GV Folia, como era conhecido, foi vítima de um acidente nesta quinta-feira na BR-259, em Resplendor. A Alessandra Garcia e Flávio Mota acompanharam o velório e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Logo pela manhã, muitos amigos e parentes chegavam para a última despedida a Simão Carlos Pereira Filho, empresário de Governador Valadares, conhecido como Simãozinho do Cartório e Simãozinho do GV Folia. O velório acontece no cemitério Memorial Park, em Governador Valadares, até a tarde desta sexta-feira. Simão morreu aos 62 anos, vítima de um acidente de motocicleta nesta quinta-feira na BR-259, em Resplendor. Durante uma viagem com um grupo de motociclistas para Guarapari, no Espírito Santo. Roberto Carlos Pereira, irmão do Simãozinho, explica que a morte precoce interrompeu projetos, inclusive sociais, que o irmão tinha. Ele sempre esteve envolvido nessa parte e, ultimamente, ele aí, com o grupo que eles criaram, arrecadavam dinheiro e alimentos e faziam durante, parece que, dois dias na semana, eles cozinhavam e saíam distribuindo à noite a comida para o pessoal. E é o que ele, nessa área social, é o que ele estava mais direcionado nessa parte. Sócio do Simão, há dez anos, Jorge Toshiba conta sobre os aprendizados que teve como amigo ao longo de todos os anos de parceria. Era uma pessoa muito humana, uma pessoa de bom coração, empreendedor e tudo que ele fazia, ele nunca pensava só nele. Ele pensava também no próximo, nos irmãos, participava de um grupo que nós temos aí, que é solidário a fazer comida para o pessoal de rua. Então, era uma pessoa extraordinária. Eu perdi um amigo, um companheiro, um sócio, um irmão. Durante dez anos, Simãozinho promoveu uma das maiores micaretas do Estado, o GV Folia, um dos propulsores da economia local durante todo este tempo. Apesar da veia empreendedora, uma das principais características do empresário era a preocupação com o ser humano. É tanto que ele falava que, quando morresse, ele não gostaria que as pessoas trouxessem coroas de flores, e sim alimentos para serem doados. E a vontade do Simãozinho foi atendida. Ele falava, olha, quando o dia que eu vier a falecer, eu quero ser cremado, não quero flores, apesar do que nós da família mesmo já colocamos a coroa, não quero flores. E quem quiser prestar alguma homenagem, peça para trazer alimentos, que é justamente para esse grupo. Então, muitos têm me procurado, pedido o PIX do grupo e têm feito as contribuições, então isso me deixa muito orgulhoso. O prefeito de governador Valadares, André Merlo, foi uma das autoridades presentes no velório. O gestor municipal ressaltou a importância dos eventos realizados pelo empresário, que elevou o nome da cidade para o cenário nacional. O Simão, além de ser um empresário de sucesso na cidade, é uma pessoa que só fazia o bem em governador Valadares. Por isso, nós decretamos até luta oficial em respeito ao que ele fez para a nossa cidade. Então, é lamentável a perda dele, a gente lamenta muito e vamos ser solidários à família e também o oficial do cartório. Então, é uma pessoa pública da nossa cidade e que mostrou Valadares para o mundo todo, com as micaretas aqui, com o GV Folia. E um grande empresário, uma grande perda lamentável. Após o velório, o corpo do Simãozinho será cremado na capital mineira. Mais uma vez, a gente presta a nossa solidariedade, nossos votos de condolências aos familiares, aos muitos amigos de Simãozinho, e a todos que vão sentir falta dessa pessoa importante. Que grande perda para a sociedade valadarense. O grande problema é que a gente não consegue reposição de pessoas dessa envergadura. Os tempos estão mudando, os princípios mudando, comportamentos. E quando a gente perde uma pessoa com esse naipe, desse tipo, realmente é de sentir, é de se lamentar.